Sai, sai, Catarina Sai, ai, de lá vem a medalhina Eu não sou do mar, eu sou do sertão Sai, sai, Catarina Sai, ai, de lá vem a medalhina Sai, sai, Catarina Sai, ai, de lá vem a medalhina Sai, sai, Catarina Sai, ai, de lá vem a medalhina Catarina somos todas nós e esse convite é para sairmos do mar ou de lá E nos encontrarmos aqui neste canal Lendo em Rede para conversarmos sobre músicas de capoeira Esse convite é para todas nós e para todos nós Estaremos aqui aos sábados, a partir das 19h30, conversando sobre representações nas músicas de capoeira Vamos começar falando sobre representações de mulheres nas músicas de capoeira Então, Catarina somos todas nós e quantas vezes nós mulheres precisamos enfrentar um mar Para sobreviver, para levarmos a vida Então, lendo esta música, queremos convidar para que você saia do mar O mar da existência cotidiana, da luta do dia a dia, do trabalho, dos afazeres com a família, com os estudos Largue tudo e vamos agora tratar de capoeira Gostou do convite? Aceita? Então, se inscreve no canal e clique no sininho para ficar sabendo das próximas publicações Tá bom? Todos os sábados, daqui às 19h, estaremos falando 19h30, estaremos falando sobre capoeira E para iniciar falando de mulheres nas músicas de capoeira Seja você, Catarina, Maria, Joana, Dantara Estaremos aqui juntas falando sobre nós mesmas e a capoeira Olha que coisa legal, capoeira é tudo de bom, não é mesmo? Então, vamos juntas, vamos juntos Sejam bem-vindos e bem-vindas Até!